Música Vou dar uma adiantada no rango e trampo, vou deixar o Nurokismo de aborto, tranquilo meu príncipe, tranquilo, vai lá meu queridão. Vai na fé. Nossa, mas não sei. Até que me acaldei. Tadu do lado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toma ali. Pau, só pedrada. Ele vai voltar para o meu lugar. Puxa. Home. Perfeito. Puxa. Puxa. Dá para ver se tem baúzinho dentro. Puxa. O que eu vou fazer? Puxa. 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 Ah, faz sentido. Tinha um impedinte, né? Pra passar. Tinha um impedinte, né? Tinha um impedinte, né? Tinha um impedindo. como a sua jornada continua. Mas se você quiser sucesso na sua meta, você vai precisar de minha ajuda. Eu ofereço-lhe a poder e a grandeza de todos os deuses, a poder de Olympus. Eu vou te pedir a poder de Zeus. 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 Você tem requer Zeus. Zeus, Uri. Você tem feito bem, Kratos. Vem com os deuses. Vem em nome de Olympus. De Olympus. Eu vim pela moda e tava procurando alguém pra não tivesse jogando LOL ou Valorant. Hahahaha 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 Esse é foda. Tava procurando alguém que não tivesse jogando LOL ou Valorant. É foda, é foda, é foda. Bem vindo, meu querido. Hahahaha O jogo é bom demais. O jogo é bom demais, cara. É bom. Mais. Mais mesmo. Quadrado. Ah, eu sei que ele virou aí, né. Virou interno aqui também. Aqui já peguei esse baúzinho de Magic, porque eu tenho o Magic em mim. Eu parei mais ou menos aí na última vez que eu peguei no PS2, mas já zerei outras vezes. Boa, boa. Boa demais. Mas eu zerei algumas vezes também no PS2 eu acho que eu não joguei nem uma vez, Pra ser sincero. Eu joguei o 2. Já dá. Não, eu joguei o 1 sim no PS2, joguei. Joguei o 1 no PS2, o 2, né? Agora eu tô no 3, graças a Deus. Aquele HD Remastered Collection lá. Não encheu minha vida toda? Minha vida não. Minha Magic? Tem ela. Agora encheu. Górgona. Falta mais uma Górgona. O 3 eu já joguei, mas infelizmente terá. Que pena. Eu tive o PS3, mas só por uns 2 meses. Girda. Girda. Eu tenho, eu vou jogar, né? Eu tô jogando a saga aqui na ordem cronológica, né? Ai. Quase que fui de ralo ali. Na ordem cronológica. Então o próximo que eu vou jogar vai ser o Golf of Sparta, né? Depois o 2, aí eu vou pro 3. Só que... Ah, o 3 eu tenho no PS3, mas eu tenho o Remastered dele. Então eu vou jogar o 3 no Remastered. E aí eu vou jogar no PS4. É o que eu pretendo, né? Se eu dar certo ou não, vai ser outra coisa. Se eu dar certo, vai ser outro papinho, né? Mas aí depois eu vou jogar o 2018 e o Ragnarok também. Realmente. Porque eu já joguei o 2018 e o Ragnarok. Com a Glória de Lio. Doce. As vezes dá vontade de vender o PC e comprar um SX ou o PS4 só pra jogar esses exclusivos. Exclusivos. É. Você tem um... Point. O pior é que é... É bem exclusivo, né? O ruim é que você encontra, né? O ruim... Que puxa. Agora... É verdade. É verdade. Isso é verdade. Fá ligar e jogar. Esses antigos, né? é verdade tem as suas vantagens e as suas desvantagens big point grilo vantagens e desvantagens vantagens e desvantagens vantagens e desvantagens vantagens vantagens e desvantagens vantagens e desvantagens vantagens e desvantagens vantagens 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 Paredes Por cima Paredes 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 Vai, vai, vai. Vamos ali. Bring me the Oracle. Quanto? Dois mil. Joga aqui. Pode crer bem que os gatos são mais bonitos mesmo. Sim, estão bem mais bonitos. Também não vamos exagerar, né? Estão mais bonitos mesmo. Estão mais bonitos mesmo. Bem mais bonitos. Estão mais bonitos. Estão mais bonitos. Estão mais bonitos. Eu vou me ajudar. O que é isso? Tchau, tchau. Congela esses aqui, vem. Venha. Bring the magic. Olha um corveiro ali. Que é o Zeus, né? Todo mundo sabe. Good, my boy. Good. Athena has chosen wisely. I knew it was so. Who are you? So, you have the blades. The skin as pale as the moon. You are the one indeed. Perhaps Athens will survive at that. But be careful. Don't want you dying before I'm done with this grave. Don't want you dying. A grave? In the middle of a battle? Who will occupy it, old man? You will, my son. Oh, I've got a lot of digging to do indeed. All will be revealed in good time. And when all appears to be lost, Kratos. I will be there to help. Tratation. Então, bora lá. Super junto. Don't disturb me now, son. I've got my work to do. And you have yours. And precious little time. It's okay. It's okay, Papi. What do I do here is what I do here is for? Because I don't have anything there. Oh, my nobre. I'm going to be on the 8th floor here. I'm going to be on the 8th floor here. I'm going to be on the 8th floor here. Live, foco produtivo. I'm going to be on the 8th floor here. I'm going to be on the 8th floor here. Thank you, my dear. We're together, Grilo. But I'm going to... Inclusive, I'm going to end here. I'm going to be on the 8th floor here too. I have some other things to do now. Ah, there is, yes. Oh, shit. I'm going to go on the 8th floor here. Oh, I'm going to be on the 8th floor. Okay. Now, I'm going to go on the 9th floor. I'm going to go around the 9th floor here. Obrigado.